Pra nunca se desoriginalizar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se original se originaliza Pra nunca se desoriginalizar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vou, vou, vou Três, dois, um Yeah O original nunca se desoriginaliza Até porque tem cara que quer roubar minha brisa Mas nunca roubarei A brisa dos irmãos Nós é a irmã feita e estamos Fazendo rap nessa função Tem vários caras que falam do outro Então para, para, eu continuo nesse ofício Rap é fazer o outro sentir Não é falar coisas difíceis Ou tem lá difíceis É muito... Pode falar, vou compreender Seu rap não é difícil, difícil É só entender Realmente o original se originaliza E quando o MC ele não é o original Ele cobrir e não improvisa Quando o MC ele não é o original Ele se não me improvisa Já se fala que é coxinha e ral Vou roubar minha brisa Puta Acho que não é uma brilhante Você que nunca metete É o que ninguém é que eu acente Com o Wilson Eu não sei o que eu acente Eu não sei o que eu acionado é que eu acente Eu vou entrar na sua mente Você tá chafando muito Ela não vai nunca pra trás E nunca é pra frente Que porra é essa a diversão É só uma seta que eu vou fazer Na bola de fastcast Eu comprei o meu dinheiro Eu recebo o meu dinheiro Você comprou a cesta Você comprou a quadra Você comprou o campo Mas não compro a palavra Realmente Agora eu tô na linha Porque você era criança animadinha Que só brincava quando Ai, a bola é minha Aê, barulho pra Istanbul 3 Aê, na hora de quem começou Pra quem terminou, família Barulho pra zima de Danizeira Computada diferentemente Barulho pra zima de Jamaica Barulho pra zima de Hawkeye Hawkeye tá bom, certo? Danizeira Jamaica Denizeira Jamaica Mão pro Denizeira Vamos para o Jamaica Mantenha a mão pro Jamaica 4, 5, né? É isso, passou Aê, Jamaica e Hawkeye Muito barulho pro Denizeira, família Caralho, rapaziada Vamos passar aquela energia Que vocês nos dão aqui Lembrando Quem não passar a energia Vai sobrar semana que vem Quero saber de porra nenhuma Por isso que aqui Deu pra entender Esse caso o tempo é mútuo para vocês Então cê não tá preparado pra viver Ai meu amigo, bagulho é louco Por isso que aqui eu ganho o jogo Eu sou novo e eu tô cansado Será que eu duro muito ou você que viveu pouco? Nossa, nossa, nossa Não, é questão de vivência É questão de dia Talvez seja esteja num dia ruim Tudo bem, mas tudo bem Eu não sou terapia, calma Mas acontece, acontece Tudo bem, o tempo passa Já tava falando de tempo Mas infelizmente Não tem, mas você se perde Ou você não se acha Eu me acho Ou se vai Eu me perco Na verdade eu me perco E me encontro entre os labirintos Minha mente é um beco Minha mente é um memo Meu amigo Eu não sou farmacêutico Eu concordo Cê não é terapia Mas bata em você Tá sendo terapêutico Nossa Terapeuta do quê? Cê não tá me falando Espancando nada, mano Por isso que eu vou rimar pra você Isso não é espancamento Isso é verso Coisa de momento Eu vou rimando agora E hoje talvez eu vou Te mandando um pouco de sentimento Cai pra dentro Eu vou rimando agora Esqueci de novo, tá vendo? É coisa de sentimento É coisa de sentimento Espero que até o seu coração palpite Realmente não era espancamento Foi o que você tem convido Pouco a moda Incomoda Realmente não é sentimento O meu sentimento nessa roda É muito foda É alegria o seu sofrimento Mas é bom sofrer Você mesmo falou que é bom se perder Um labirinto da vida Que ela vai te oferecer Sabe como que é Mas eu vou rimando assim Eu também tinha fé É minha mamãe Hoje eu vou com você Porque você é zica Minha babação de ouro É enxergar e falar o que é Eita Marilho Pesinho Rode O que é que começou Para quem terminou Para uma pessoa Para um sai com vontade Barulho para as zimas de Okoy O que é que é que é que é Como tudo diferente Barulho para as zimas de Jamaica É isso certo família Okoy próxima fase Barulho para o Jamaica rapazinha Boa!